A tarde de segunda-feira de 2024, aqui em Santo Isabel do Pará, não está de brincadeira. Os céus estão totalmente fechados e a qualquer momento pode cair chuva. E chuva pesada na cidade. Ontem à noite estava noite de lua, mas por volta de meia-noite e meia caiu uma chuva na cidade. É bom que esfriou. E agora está assim, ó. Estou aqui na rua João Pessoa, que é a famosa doquinha de Santo Isabel do Pará. E neste momento está assim.